Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Salar de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor os podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Capítulo 12 da Averbação. Artigo 97. A averbação será feita pelo oficial do cartório em constar o assento à vista da carta de sentença, de mandado ou de petição, acompanhar de certidão o documento legal e autêntico. Paráfo único. Nas hipóteses em que o oficial suspeitar de fraude, falsidade ou má-fé nas declarações ou na documentação apresentada, para fim de averbação, não praticará o ato pretendido e submeterá o caso, apontando o Ministério Público para a manifestação com indicação por escrito dos motivos da suspeita. Artigo 98. A averbação será feita à margem do assento e, quando não houver espaço no livro corrente, com as notas e remissões recíprocas que facilitem a busca. Artigo 99. A averbação será feita mediante indicação minuciosa da sentença ou ato que a determinar. Artigo 100. No livro de casamento, será feita a averbação da sentença de nulidade e anulação de casamento, bem como o do desquite, declarando-se a data em que o juiz a proferiu, a sua conclusão, os nomes das partes e o trânsito em julgado. Parágrafo 1º. Antes de averbadas, as sentenças não produziram efeito contra terceiros. Parágrafo 2º. As sentenças de nulidade e anulação do casamento não serão averbadas enquanto surgirá recurso, qualquer que seja o seu efeito. Parágrafo 3º. A averbação a que se refere o parágrafo anterior será feita à vista da carta de sentença, subscrita pelo presidente ou outro juiz de tribunal, que julgar a ação em grau de recurso, na qual constam os requisitos mencionados neste artigo e ainda a certidão do trânsito em julgado do acórdão. Parágrafo 4º. O oficial do registro comunicará, dentro de 48 horas, o lançamento da averbação respectiva ao juiz que houvesse subscrito a carta de sentença mediante ofício sob registro postal. Parágrafo 5º. Ao oficial que deixar de cumprir as obrigações consignadas nos parágrafos anteriores, será imposta a multa de cinco salários mínimos da região e a suspensão do cargo até seis meses, em caso de reincidência ser-lhe-á aplicada em dobro à pena pecuniária, ficando sujeita à perda do cargo. Artigo 101. Também será averbado com as mesmas indicações e efeitos o ato de restabelecimento da sociedade conjugal. Artigo 102. No livro de nascimento serão averbados, item 1º, as sentenças que julgarem ilegítimos os filhos concebidos nas constâncias do casamento, item 2º, as sentenças que declararem legítima filiação, item 3º, as escrituras de adoção e os atos que a dissolverem, item 4º, o reconhecimento judicial ou voluntário dos filhos ilegítimos, item 5º, a perda da nacionalidade brasileira quando comunicada pelo Ministério da Justiça, item 6º, a perda da suspensão do pátrio-poder. Artigo 103. Será feita ainda de ofício, diretamente, quando no mesmo cartório, ou por comunicação do oficial de que registrar o casamento, a averbação da leitimação dos filhos, por consequente matrimônio dos pais, quando tal circunstância constar do assento de casamento. Artigo 104. No livro de Emancipações, Interdições e Ausências, será feita a averbação das sentenças que puserem termo à interdição, das substituições dos curadores de interditos ou ausentes, das alterações nos limites da curatela, da cessação ou mudança de internação, bem como da cessação da ausência pelo aparecimento do ausente, de acordo com o disposto nos artigos anteriores. Paráfro único. Averba-se-á, também no assento de ausência, a sentença de abertura de sucessão provisória, após o trânsito em julgado, com referência especial ao testamento do ausente, se houver indicação de seus herdeiros habilitados. Artigo 105. Para a averbação da escritura de adoção de pessoa cujo registro de nascimento haja sido fora do país, será trasladado, sem ônus para os interessados, no livro A do cartão do primeiro ofício, ou da primeira subdivisão judiciária da comarca em que for domiciliado o adotante, aquele registro legalmente traduzido, se for o caso, para que se faça à margem dele a competente averbação. Capítulo 13 das Anotações. Artigo 106. Sempre que o oficial fizer algum registro ou averbação, deverá, no prazo de cinco dias, anotá-lo nos atos anteriores, com remissões recíprocas, se lançados em seu cartório, ou fará comunicação com o resumo do assento ao oficial em cujo cartório estiver os registros primitivos, obedecendo-se sempre à forma prescrita no artigo 98. Parágrafo único. As comunicações serão feitas mediante cartas relacionadas em protocolo, anotando-se à margem ou, sob o ato comunicado, o número de protocolo e ficarão arquivadas no cartório que as receber. Artigo 107. O óbito deverá ser anotado com as remissões recíprocas nos assentos de casamento e nascimento e o casamento nudez. Para primeiro, a emancipação, a interdição e a ausência serão anotadas, pela mesma forma, nos assentos de nascimento e casamento, bem como a mudança do nome da mulher em virtude de casamento ou sua dissolução, anulação ou desquite. Parágrafo segundo. A dissolução e anulação do casamento e o reestabelecimento da sociedade conjugal serão também anotadas nos assentos do nascimento dos cônjuges. Artigo 108. Os oficiais, além das penas disciplinares em que incorrerem, são responsáveis civil e criminalmente pela omissão ou atraso na remessa das comunicações a outros cartórios. Capítulo 14. Das retificações, restaurações e suprimentos. Artigo 109. Quem pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento do registro civil, requererá em petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de testemunhas que o juiz ordene ouvido o Ministério Público e os interessados no prazo de cinco dias que correrá em cartório. § 1º Se qualquer interessado ou órgão do Ministério Público impugnar o pedido, o juiz determinará a produção da prova dentro do prazo de dez dias e ouvidos sucessivamente em três dias, os interessados e o órgão do Ministério Público decidirá em cinco dias. § 2º Se não houver impugnação necessidade de mais provas, o juiz decidirá no prazo de cinco dias. § 3º Na decisão do juiz caberá recurso de apelação com ambos os defeitos. § 4º Julgado procedente o pedido, o juiz ordenará que se espessa mandado para que seja lavrado, restaurado e retificado o assentamento, indicando com precisão os fatos ou circunstâncias que devam ser retificados e em que sentido os que devam ser objeto de novo assentamento. § 5º Se houver de ser cumprido em jurisdição diversa, o mandado será remetido por ofício ao juiz cuja jurisdição estiver o cartório do registro civil e com o seu cumpra-se, executar-se-á. § 6º As retificações serão feitas à margem do registro, com as indicações necessárias ou, quando for o caso, com a trasladação do mandado, que ficará arquivado. Se não houver espaço, face-á o transporte do assento com as remissões à margem do registro original. Artigo 110 O oficial retificará o registro, a averbação ou anotação de ofício ou requerimento do interessado, mediante petição assinada pelo interessado, representante legal ou procurador, independentemente de prévia autorização judicial ou manifestação do Ministério Público nos casos de Inciso 1 Erros que não exijam qualquer indagação para a constatação imediata da necessidade de sua correção. Inciso 2 Erro na transposição dos elementos constantes em ordens e mandados judiciais, termos ou requerimentos, bem como outros títulos a serem registrados, averbados ou anotados, e o documento utilizado para referir da averbação e ou retificação que ficará arquivado no registro do cartório. Inciso 3 Inelatidão da ordem cronológica e sucessiva referente à numeração do livro, da folha, da página, do termo, bem como da data do registro. Inciso 4 A ausência de indicação do município relativo ao nascimento ou à naturalidade do registrado nas hipóteses em que existir descrição precisa do endereço do local do nascimento. Inciso 5 Elevação de distrito ao município ou alteração de suas nominaturas de força de lei. Passo 1º ao 4º revogados pela Lei nº 13.404.17 Parágrafo 5 Nos casos em que a retificação decorra de erro imputável oficial por si ou por seus prepostos, não será devido pelos interessados o pagamento de selos e taxas. Artigo 111 Nenhuma justificação em matéria de risco civil para a retificação, restauração ou abertura de assento será entregue à parte. Artigo 112 Em qualquer tempo, poderá ser apreciado o valor probante da justificação em original ou por traslado pela autoridade judiciária competente ao conhecer de ações que se relacionarem com os fatos justificados. Artigo 113 As questões de filiação legítima ou ilegítima serão decididas em processo contencioso para a anulação ou reforma de assento. As questões de filiação legítima ou licoridade judiciária competente O ano com o setor vil caixa